Olá, Casa da Parra! Olá, pessoa que tá em casa! Boa tarde! Tá todo mundo com a carinha tão tensa, né? Porque ontem aconteceu coisa, viu? Não tá passando uma agulha no... Babado, confusão e gritaria, gente. Ontem teve gente que me ofereceu até a roupa pra esconder o caderninho. Mas antes, pessoal, eu gostaria de comunicar a vocês que essa edição, a Rádio Fofoca vai premiar pessoas. Exatamente! E essas pessoas serão escolhidas pelo público. Então, teremos um troféu para o biscoiteiro da casa. Outro para a planta da casa. E outro troféu para o protagonista da edição. Na edição passada, não deu tempo de fazermos, mas nessa trouxemos, né? Temos, e quero dizer que temos uma forte, um forte candidato a biscoiteiro. Fortíssimo! Fortíssimo! Já tá aí, desde a outra edição, estamos analisando. E acho que vai ganhar. Já ganhou, né? Já ganhou! É o seguinte, ontem nós tivemos uma cena um pouco tanto inusitada, porque Graciele se sentiu muito incomodada com Isa Black. Mas não, gente, não é por causa de beleza, não é por causa de macho, é por causa de uma pessoa que está entrando demais no teste nada. Então, entrou cabelo na bebida dela, ela levou empurrão. Então, Graciele e Isa Black, a gente quer saber um pouco mais dessa confusão entre vocês duas. Graciele que deu direito de falar. A gente vai abrir esse espaço pra você, Graciele. Estava irritadíssima. E prometeu, prometeu causar. Foi. É pra ir agora? Sim, por favor. Graciele, sendo presente, né, Graciele? Sendo presente. Ah, boa. Oi, boa. Tá com tal, tá? Oi. Gente, é o seguinte, de novo falar aqui, é o que a maioria da casa fala, mas não tem coragem de falar. Tá. Até então eu sabia, mas como não aconteceu comigo, eu não falei nada pra você, aconteceu ontem, então eu vou falar. Eu acho que você é muito melhor do cara, tá com o homem aí. Você quer estar sempre na frente das pessoas, querendo aparecer, pisa em quem estiver do lado, joga a bebida quem estiver do lado, enfim, você sabe como é e não se relaxa com a maioria da casa. Como aconteceu comigo, deixa eu falar pra você, pra que você tenha mais educação, que seja menos inconveniente, que todo mundo aqui tem um direito de briar, não só você fazer, entendo, você tem que estar aqui e fazer o seu papel, de querer aparecer, mas todo mundo aqui também tá, você não precisa estar passando por cima de ninguém. a Diana quer falar alguma coisa? Depois eu vou falar, termina. Não, é isso. Mas não é nada pessoal, tá? É só isso. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Desculpa. 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 Eu não vi. Faça biscoito aqui nem pra você, pra Issa. Fica na tua. Não, eu vou contar. Não, eu vou contar. A Issa tá da tua, Issa tá da tua, Issa tá da tua, Issa tá da tua, Issa tá da tua. A Issa tá parecendo sozinha, não precisa biscoito não, Issa já é gostoso. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, eu vou contar da tua. Eu sou da biscoito, fica na sua. Olha, pisou, pisou, pisou em mim. Ah, onde eu pisei em você, minha, se toca. Você pisou ontem, você pisou ontem. Olhou minha cara nem disse desculpa. Olha, meu Deus do céu. Minha gente, tô passando por seu. Mas é o que todo mundo fala, não tem coragem. Bom, na minha parede, tá? O que eu gosto da gente, o meu bispo é assim, Issa, vou te dar uma prova aqui. Mano, tem gente aqui comentando que você é retrona. Não tá com o dia das fotos, você entrou em mim como os outros. A Claudia, a gente estava pra mim, sério, meu bispo é muito fozinho. Tanto que eu saí pra parar de ficar lá, nem pra eu tomar. E eu peguei a mão, eu peguei a mão, eu peguei a mão, eu peguei a mão. Não, eu peguei a mão. E você, porque eu acho que é você, eu peguei a mão, eu peguei a mão, eu peguei a mão. Tem mais de corpo, hein? Eu acho que é você. Em relação a Grazi, Grazi, em relação a mão, se eu batia o cabelo na sua bebida, eu não vi. Estava dançando, curtinho. Não foi, Gabel, você foi você e derrubou a bebida em mim. Mano, você chegou em mim. Não, eu tô falando agora, em qualquer momento e falar, é isso aqui. É assim, tem ninguém aqui na frente. Aí, quando eu enxergar isso, tá. Não, amiga, eu admiro você. Admiro você, admiro você, você dança, você dança muito. Mas você não precisa estar pisando. Aqui é pra todo mundo, é pra você. Carne e chão lá atrás, beleza. Chegou carne e ela não quer saber de ninguém. É pisando, e não é só eu que falo não. Não, se for só eu, você tá interpretando... Poxa, tem amor, você tá certo. E não, eu não imagino, eu sei. É porque você tá falando aqui. É porque eu não tenho coragem. Eu tenho tão bom que eu não vou falar. Não, eu sei. Eu falo na casa. Alguém comunga da mesma opinião de Graciele aqui? Bora, gente! Quem quiser falar agora é isso. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Bora, minha amiga, cadê vocês? Como vocês são? Eu, inclusive, a debochada não tem coragem de falar sua cara, porque a própria debochada está no valor de você. Debochada, desbocuda, todo mundo. Eu, 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 eu. Venha, venha. Debochada, desbocuda. Fale, hoje, meu amigo, quem quer falar? Sustenta, sustenta o que falou. Exatamente. Você não vai defender de não ter a debochada. Eu, 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 eu. Falou, no dia da festa da bicarenta, falou que você empurrou ela, faz ela cabra o joelho, você caiu, a debochada falou, ela falou que você estava fazendo. E você estava fazendo. Falava no que foi. Muda o tema, muda o tema, muda o tema. Não, a verdade é que Isila sempre fica querendo aparecer. Não tá errada, né? Porque a gente tá querendo aparecer. Então você quer aparecer. Eu não preciso aparecer, eu só vou mostrar. Não, 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 não. Não, não, não. Você se joga na frente da frente. Não, não. Não se joga na frente da semana de jeito nenhum. Não, não, não. Não, não, não. Não vê, não. Você é biscoitina, você é? Mas ela é uma biscoitina agressiva. Ela não sabe dar um espaço pras outras pessoas. Ela tem que dar um espaço pras outras pessoas. Agora que você é muito invasiva, ela é. Então, aconselho também suas amigas carna e janta. Porque se a Issa faz isso, elas fazem o trip. Faz sim, faz sim. A galera que você quer ir dar a bolsa com o cantor e eu sair da frente do palco. E ainda dá sorte. Eu acho que o legal das mulheres em si com a Issa, agora que você vai dar a bolsa com o cantor. Não venha levantar. Não venha levantar. Não venha levantar outro questionamento aqui não. E nem para ter rivalidade feminina não. Até porque eu me garanto, elas me garanham. Mas o problema, não venha botar o meu não. Elas quis que podam se salvar. Pega a boca. A gente tem que ter uma união para dar uma união. É. 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 A menina chegou agora, ele tem que chegar. Pensa. Na verdade, eu só que... Silêncio! Eu falei com algumas pessoas sobre a questão de uma certa rivalidade feminina que não existe. Eu sou muito aberta a fazer amizade, a facilidade com muita gente. A gente também. E sim, exatamente. Eu falo com todo mundo, eu chego nas festas em todo mundo. Mas sempre as minhas amizades são os meus amigos, são os meus amigos que são gays. E são eles que costumam ficar mais perto de mim, mas eu não julgo ninguém. São decisões de cada um, mas eu não crio essa barreira. Você achou que não teve abertura no grupo de Graciel e das meninas? Eu acho que não, mas eu não... Não, mas se tiver, se tiver, cite nomes, porque eu acho que em nenhum momento... Eu sempre lhe dei abertura, inclusive, faltam três horas. Se tiver, cite nomes, porque as pessoas vão achar. Não é muito, porque eu sei de mim. Mas, na verdade, eu não... Cara, na verdade, eu não espero nada de ninguém, sabe? Eu sou só eu, não se sinto a gente aqui pra dentro. Eu estou aqui, mas eu vejo muita diferença. Você sabe, né, que eu sempre observo tudo o que acontece aqui na casa. E eu tenho percebido que você... Eu já olhei pra você, eu já sorri pra você, você veio sorrir pra mim ontem. Quando você entrou aqui na casa, eu olhei pra você e disse que mulher é linda. E você de cara fechada. Eu falei com você, você não responde. Então, assim, eu acho que é uma autoanálise, não é nada contra você, até porque eu sou uma pessoa neutra aqui nas situações, mas é uma autoanálise, assim, eu estou chegando, eu vou procurar as pessoas e vou me informar com as pessoas. Isso mesmo. Tipo, é nem facinho de gaixosa, eu estou aqui na rádio. Mas eu tentei chegar em você. Eu tentei, e eu não vou falar. Não, não, esse é o meu momento, você já falou. Eu cheguei muito receptiva falando com todo mundo, tratando todo mundo muito bem, cumprimentei você, conversei com você. Todos os dias que eu vejo você, pergunto como você está. Sempre, sempre. Não, você não conversou comigo, nunca perguntou como eu estava, não. Eu estava no equívoco, mas tudo bem. Eu só estou falando pra gente mudar o padrão a partir daqui. Essa diferença que você vê no tratamento com as meninas em relação a você, quem são essas meninas? E que tipo de diferença é essa? Pode ser específica. Não, não, eu nem uma menina específica. Isso normalmente sempre acontece. Cita nome pra render. Pode citar o nome. Pode citar o nome. Mas continua sempre a mesma coisa e é isso. Eu dou muito valor pra quem está comigo. Eu sou uma pessoa muito leal e eu não me paro nada de ninguém, acho que eu não fico chateada. Eu entendo que cada um tem seu lugar e eu não entro no lugar de ninguém. Então cada um faz o que se sente bem e fica o que se sente bem. E é isso. Aí é substituto e já vai ser substituto. Cara, de todas as pessoas... Aqui, amigo. De todas as pessoas novas chegaram, eu conversei com todo mundo, a gente conversou bastante, mas a Belly realmente não é uma pessoa aberta. E aí eu não achei ela tão educada como as outras pessoas foram. Gente, eu gravei vídeo com a Japinha. Então assim, pode falar o que for, mas todas as outras pessoas, tanto a Japinha como todos os outros meninos, foram muito queridos, muito receptivos. E a gente é aberto pra todas as pessoas. Então se alguém tem problema aqui, é um problema próprio, não é dos outros. Belly, eu vou voltar com carinho com você agora. Porque eu me vejo muito em locais onde eu sou muito fechado e isso a gente às vezes é mal interpretado. Você é recente, você veio de uma... Aconteceu algo ruim na sua casa, na sua vida. Você contou isso pra gente. Antes de vir pra casa, sua casa foi invadida pelas águas. Então eu não sei como é fazer humor e se entregar a um projeto desse tamanho com algo acontecendo lá na sua cidade com a sua avó, com a sua família. Então eu agora também sou mega imparcial. Você vê que eu deixo vocês falarem o tempo todo e interfiro muito pouquíssimo. Mas eu acho sim que você também aproveita esse gancho dessas novas pessoas e se entrega assim. Você é uma menina linda. Eu vejo de longe sim que é um pouco difícil das outras pessoas chegarem em você. Eu acho que essa é uma oportunidade de você fazer uma outra análise como a Cláudia falou, tá? Então, meninas, fiquem abertas pra Belly ainda mais pra que ela se sinta acolhida nesse momento porque você está passando por isso. Nesse momento que você está passando por isso, dá pra entender essa cabeça distante e difícil. Uma coisa que eu vejo entre pessoas bonitas, mulheres bonitas, às vezes vocês auto-sabotam, vocês acham, homens bonitos também, que acham que os outros homens sempre vão ter inveja porque são bonitos. E as mulheres sempre vão ter inveja, são bonitos. Mas vocês precisam entender que a beleza só vai até o segundo degrau. Depois disso, a gente fica sem saco. E vocês estão aqui com uma missão muito importante de fazer o nosso país entender que todo mundo dá pra conviver em sociedade. Se vocês olharem pro lado, não tem ninguém parecido com vocês. Absolutamente ninguém. Quem enxerga a Casa da Barra apenas da parte da brincadeira que viraliza ou da cachaça não entendeu qual o intuito disso aqui. Então, bem-vinda, Belly. Então, por esse motivo, que sua casa foi levada pelas águas, a gente vai passar esse pano, mas agora você precisa se abrir mais pras pessoas. Combinado? Que tá todo mundo aberto pra vocês. Agora a notícia mais polêmica que a gente tem pra dar é de um redevul que aconteceu ontem à noite. Antes, eu queria mandar um abraço aqui pra carne e unha, alma gêmea, bate coração, Fiuk. Fiuk, que é gente da gente. Fiuk que fechou mais de dez bocas ontem. Sim! Fiuk se entregou, Fiuk se misturou. Fiuk que sempre mais se entregou mais do que no BBB. São os comentários das páginas de vovó que eu acredito. Fiuk, bem-vindo. Você entendeu o espírito da casa? Você vai se divertir. Vamos! 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 Agora vamos pra... Vamos pra fofoca babadeira, tá? Vamos prender a respiração. É, vamos soltar, porque eu tenho que abrir a boca. Essa é forte. Maiara Maia rolou boatos que ela dormiu com o John Vlog. Só que o que viralizou também nas redes sociais foi a direta que ela jogou. Ela jogou pra Emily. Você falou... Você falou que não gostava de Pedrita na live do John, no qual você não sabia que estava sendo filmada, e a Emily estava de Pedrita. Exatamente. Aiara! E esse vídeo foi mandado pra gente. Tem vídeo? Tem vídeo? Tem vídeo? Tem vídeo? Masta o vídeo pra dentro. Não! Tá bom? Eu não sei. Eu odeio pizza de banana. Pizza de banana, pô! Pelo amor de Deus. E aí tá comigo? Ela falou pizza de banana E aí Ela falou o seguinte, ela ia falar pedri, aí ele falou, pizza, banana. Não tô contando pedri, a informação chegou. Não, a gente não tá botando ninguém conta. Amiga, você tá pegando fake da internet, que é uma situação que não existe. Amor, recebeu o que ela falava, amigável. Eu falei, eu usei o que me disse ali, banana, o que é que tem a ver com pedri? A rádio não tá checando as informações. A rádio não tá checando as informações. Checamos sim, eu acho. Deixa a Beli falar. Eu acho que a Pedrita, que ela não gostou, na verdade, era uma mulher ruiva que tava fantasiada de Vilma na festa. Ontem, quando rolava a live do John, tá gravado. Mayara chegou super arrogante, enquanto eu e normal faziam um drink pra gente. Pegou a garrafa de gin e atirou com tudo na minha frente e na mesa. Dizendo que eu e ela, a gente nunca nem conversou, se tá gravado é só procurar depois. Cari... Não, eu não terminei. Eu quero falar. Pode terminar. Pode terminar. Pensei que tinha terminado. Pode terminar. Não, sério. E me admira muito uma mulher linda como você, que é uma atitude tão infantil, uma postura tão infantil, pra chamar um pouco de atenção. Isso que ela falou realmente foi verdade. Tá funcionando. Tá. Ela fez assim, eu falei, ó, ontem eu errei, eu fui grossa, eu não sou grossa com ninguém, todo mundo sabe aqui, eu não trato ninguém mal. Eu errei, pedi desculpa, ela fez assim. Tá bom. Com a farinha dela. Fechada. Eu não posso fazer nada, eu te pedi desculpa. Eu te pedi desculpa, eu errei. Você teve uma atitude ridícula. Sim, mas eu te pedi desculpa. Mas você tá desculpada, tá bom. Mas sim, eu tava pêbada. Amiga, você acha que você chegou agora e ia brigar contigo, pelo amor de Deus, né? É. E você acha que eu quero parecer com você, você não vai brigar. Você acha que eu quero parecer com você, não te diminuindo, mas eu nem te conheço. Olha, a gente falou uma coisa. Mayara, Mayara, realmente, assim, na hora que o Beyoncé recebeu e ouviu, a gente deu um pizza ali, deixa eu falar de pedrita. Então, assim, como a gente teve esse erro, a gente também se retrata, tá bom? Mas nunca recebeu esse erro. É, e que vocês... Foi você que recebeu. E vocês fiquem mais atentos até, porque vocês são três. Sim. Então só tragam pra cá a veracidade dos fatos, entendeu? Pra não causar situações como essas. Sim. Ok? Então por isso que o troféu de Biscoiteiro hoje é pra vocês. Pra vocês aprenderem. Sim, tá certo. Tá certo. A ANGLEGAL. drinéiaus. Adiós. tendo abraholder SK той a MI ladies. Tendo abraço, gente. อ son rates, mamontudo, stage, short. Eu comi. Oi, eu pelo amor. Eu quero chegar ali mesmo. Não, eu aquilo que ela sai bem. Eu quero falar. Tu falou. Eu tô passando. O que, eu quero passar passar. Tu, eu sou. uperinaçãooni. Eu não sei o que é isso, não sei o que é isso Obrigado.